Música Blinkstore.com é a patrocinadora oficial do canal. E você, está querendo comprar suas skins, montar seu inventário ou até mesmo vender suas skins com confiança? Você encontra tudo na Blinkstore com os melhores preços do mercado. E uma novidade, utilizando o cupom ALLEARTS ou ALLEARTS1, você ganhará descontos em todas as suas compras. Isso mesmo, entre no primeiro link da descrição e aproveite. Fala galera, sorteio rolando pra vocês de uma faca, Ursus, em parceria com a Blinkstore, Rick e Toxic. Entre no primeiro link da descrição e siga os passos do Glim. Boa sorte. É nóis moleque. Chama no Reclames do Plim Plim. Tamo junto, sou seu fã pai. Então rapaziada, meninas, eu acho que pode ser uma crítica construtiva pra vocês aí. Vocês que pedem tanto por oportunidades e afins. Óbvio, vocês estão totalmente na razão. Não vou tirar a razão de vocês. Claro, vocês tem que reclamar isso. Isso não pode acontecer num campeonato feminino, óbvio. Só que vocês veem como que um cara sozinho consegue... Olha o que um cara sozinho consegue fazer com vocês, tá ligado? Imagina cinco. Tá ligado? Então talvez isso aí seja um incentivo pra vocês treinarem mais, tá ligado, véi? Talvez seja um incentivo pra vocês treinarem mais e quererem mais e melhorar sempre. Tá ligado? Porque... Eu não tô farpando, véi. Tipo, mano... Vocês assistiram, tá ligado, mano? Um cara sozinho, tá ligado? Que você quebra a porta, tabela a smokezinha, cai na frente da porta, parece que você passou o duto e pá. Tipo assim... Vamos colocar aqui no slow motion. O jogador aqui, ele fez a smoke pro CT, tá ligado? Olha aqui a smoke aqui, ó. O que você vai fazer com essa smoke aqui? Smocou pro CT, mano. Então a boa que tá aqui na B1, ela falou, nice smoke, ó. Duto não vai descer porque eu tô vendo, tá ligado? Duto não vai descer porque eu tô vendo. Então vamos continuar aqui, véi. Essa flash aqui tá sem a física do mapa. Que flash é essa daqui, gente? Vamos ver onde é que essa flash caiu, véi. Vamos ver onde é que essa flash caiu aqui, véi. Essa flash aqui vai cegar quem, gente? Essa que bala. Vamos, vamos ver. Fala! 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 Caralho, parceiro! A bomba foi plantada. Fala! 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 Tem B, pessoal! Tem B! Tem B! Tô chegando! Meu com o meu com a condição! AAAAAAIS Os amados, o nome do pai, o Fisbis só tá amém O que eu quero saber dessa casa? Eu quero saber dessa casa Tem um dentro do bomba aí, velho Tem um dentro do bomba aí, velho Tem um dentro do bomba aí, velho Faz eu ganhar Sobe Defesa Hum, tá ligado, o miado tá ligado Abre Ah Começou, velho Eu vou jogar o bomba Eu vou jogar o bomba Mano Chorar Agradecendo, mano Porque tipo, eu tava pensando, eu falei Mano, eu não vou nem conseguir falar com o Lin Quando eu ver ele, porque tipo, mano Eu vou ter que agradecer de alguma forma, tá ligado Tudo isso que ele tá fazendo por mim, então mano É isso, velho Quando eu ver o Lin, eu só espero que ele me dê um abraço bem forte Com todo o respeito Se você tiver na live, Lin Que vai ser um abraço de amigo pra amigo Pra te agradecer de verdade Pô, velho Guarda, guarda, mano Calma, Cunha Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai, mata o outro Vai do clutch Mata, mata Nossa Senhora 5K 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 Vai Nossa Senhora Tem a física do mapa Beleza Qual foi, filho? Vem aqui analisar o bagulho com o pai aqui Vem Você vai dar o veredito, moleque Não? Então vai se lascar, então E agora 2x5 Tinha Duas Eagles Conseguiu puxar a W ali Salvar Pegar Roubar uma W ali A Juliana Abizinha Fica ali Bracinho Nossa Que é outra Juli Que é outra mula Cuidado com terra Mas tudo é comunicação, tá ligado, galera? O jogo, velho Pra você melhorar no CS Eu falo isso todos os dias aqui na stream Quando alguém vem me perguntar alguma coisa Pô, Michel Como é que eu melhoro a minha movimentação? Como é que eu melhoro a minha mira? Nossa Como é que eu pego mais noção de jogo e tal? Isso tudo Passa Por duas coisas Eu sempre só falo uma Mas primeiro Você tem que estar se divertindo jogando CS Tem que estar gostando Velho O ideal é você estar sempre jogando com seus amigos Jogando com seus amigos num clima legal Dando risada Todo mundo querendo vencer Todo mundo querendo evoluir Esse é o melhor clima Pera, pera, pera O que é que eu estou fazendo com sua família? O que é que eu estou fazendo com sua família? Não é? O que é que eu estou fazendo com sua família? É o melhor clima legal O que eu estou fazendo com sua família? No entanto 40 kills Peguei Pega na passagem aqui Eles vão estar tudo olhando pro fundo Tudo aqui velho Que isso? Tá na live lá hein Quem vê essa vai ser clipado Gostoso Tchau 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 Tchau